Só que infelizmente... Mas a questão é, pai, já é um vídeo novo aí. Sim. Vamos, tira a camisa do menino aí, não tem o que falar não, pai. Tira a camisa dele? É isso, pai. É isso, pai. Não, é o começo, pai. Tira aí, suave, João. Isso aí, sai de trás. Sai de trás. Sai de trás. Sai da camisa aí. Magrela só. Vou deixar a capa do chacinho. E aí, pai, o que a gente pode evoluir? Fica ali, pai, para nós olhar o seu chefe. Realmente a ideia é alimento, pai. Tem que comer primeiro, bastante, né? A gente pode melhorar o ombro. Na realidade, pai, eu como educador físico, a gente vê vários... Não digo anomalia, mas erros que a gente dá para consertar aí. Um deles é sua postura, pai. A gente vai consertar seu treino de costas. Vira de costas aí, pai. Tua costa faz um funil para cima, ao contrário. A gente vai transformar o funil para baixo, pai. Ou seja, costas mais largas e a cintura mais fina. E o seu é o quê, tá? Cintura mais larga e aí... Mas a gente sabe o que é, cuzão? Aqui era carregar peso nas costas, sabia? Isso é normal. Quando ele começar realmente a criar o físico, a postura vai mudar realmente a postura. Já muda. Quando você começar realmente a criar o físico, a postura muda. Você vai ver. Mas eu quero mesmo, desde pequeno, cuzão, que eu sou meio corpunda, tá ligado? Porque principalmente quando eu ia vender água, tinha de sol. Aí na pururuca, as paradas ali é vinhas. Agora quando joga água aqui nas costas, água, refrigerante, aí já é. Já é, leva tudo. E, pai, a cicatriz você falou que era do quê, pai? Então, cicatriz, cuzão, é uma doença que eu tive quando eu era pequeno, tá ligado? Alguma delas, outra já é machucado. Sim, mas as espinhas foi mais pela... Não, é, isso aqui é as espinhas. Mas eu falo, eu só falo daqui, já me lembro. Isso aqui parece, pai, cigarro... O ativador é isso quando eu era pequeno, cuzão, que eu tinha oito meses, tá ligado? Era pra mim morrer, já foi meu primeiro livramento. Que eu fiquei 20 dias na UTI, tá ligado? Aí pica essa doença, qual o nome dela? É varicela, ela é pica catapora, só que as feridas é bem maior. Como era um bebê recém-nascido, então pique meu beriá-morte, tá ligado? Mas pique... É, e pica assim, não fica a marca, só que se... Se você coçar, ela fica a marca no corpo, como era o neném, eu coçava tudo. Ela tendo o corpo inteiro até mesmo na cabeça, cuzão, eu não posso raspar o cabelo muito baixo, eu faço o disfarce mais embaixo, porque senão fica aparecendo tudo, tá ligado? Tem que deixar o cabelo mais alto. Então a gente vai mudar a sua filha. Pai, quando meter o shape, você pode até ir pelado pra rua, que ninguém vai falar porra nenhuma. Quando o shape sair, e o abilhão não tiver trincado, você pode dar sem camisa direita. Homem é forte aí, família, colocar mais dois braços aqui fica igual o guru do Mortal Kombat. Saca aí, pai, pra nós ver como tá isso aí. O cara é forte, Gustavo, eu tenho esse sonho de espécie, saca aí, mano. O cara é forte aí, família. Ó o baraco aí, pai, tá com nós aí. Meia hora de suco, será que ele aguenta comigo? Não aguenta não, filho. Não, rapaz. Pode bater. Deixa você bater aqui quanta função que você quiser. Já tô com o braço maior. Mas aqui dá pra evoluir legal, se você quiser, mano. Vai depender mais de você do que da gente. Vai depender dele? Eu quero ficar, Gustavo, eu não quero ficar fortão, mas pelo menos definido, né, tanquinho, temporal. Como eu acabei de falar, mano, as portas tá abertas, a gente tá aqui pra te ajudar. Vinte e quantas horas, né, pai? Então, mano, o que você precisar, o que você precisa de alimentação, treino e suplementação vai ter, mano. Então, vai depender de você. Você vai ter que chegar aqui e falar, mano, eu vou treinar, mano. Eu trabalhei hoje, não, eu vou treinar. Então, encosta, mano. A gente tá aqui pra te ajudar. Atenção, mano, mas nós tá pra isso mesmo, desse jeito que tá na parada todo dia, eu vou tá aqui já. Fechou. Todo dia. Pra te ajudar, pai. É isso, pai, tá disposto a ajudar o menino? Não só ele, como eu não sou o Manomba inteiro, como a gente fez. Sem dúvida, mano. Tô aqui pra isso, é. Vou pôr a camiseta agora. É isso, pai. Ele tá com o velho, mano. Porra, cuzão, já tô com o velho. O Kevin chegou aqui e o Kevin não tinha nem peito, mano. Mas o Kevin era definido, postura, é marrelo, mas tinha o sisquinho, aqueles moleque que já é, tem propensio, né, cuzão? Agora aí, eu fio, aqui é, mas não vai ficar, você vai ver. Vai, vai. Aqui eu sobrevivi com a base de pizza, lanche do burger. Não, sobrevivi, ó, pô. Vai ter que... Quem faz só comida, Ana, só alguma? Não, minha mulher faz comida, tá ligado, cuzão? Só que pica assim, vamos supor. Eu mesmo que sou, vivo na rua, cuzão, tem que correr, isso lá. Mas leva a Marmita, irmão, esquece. Não, agora nós tá... De uns dias já que eu tô me alimentando bem, tá ligado? Alimentar certas as bases. Não, mas de uns dias que eu tô comendo bem, pico, que uma semana, né? Pai, na realidade, a gente tá tão querendo ajudar que a gente vai disponibilizar pra você uma pessoa só pra levar a Marmita pra topa. Ó! Você vai tá lá no rouvado, vai comer, parceiro. Porque senão você esquece, é correria. Esquece mesmo. Escorreria do trampo. Eu faço simuladismo mesmo, também, muita ansiedade, tá ligado, cuzão? Meu dia é correr, às vezes eu saio de casa sem comida, nem almoço. Sim. Já vai direto assim, putinho, putinho. Qual foi a última vez que você foi no médico ver se tem alguma... Quero ver, fazer um check-up. Médico? Ah. Isso, era criança, Jão. Fiquei médico, fazia o que ele mede. Fazia um check-up, né, hein? Pra dar coronavírus. Tá bom pra saber por que tem essas imagensas. Isso. Virar você do avesso, pai. Acredita, Jão. E aí? Quantos anos que eu vou ver hoje? Eu tô 19 só. Você é louco, tá? Tá voando aí, né? Você é louco. Os armois estão a flor da pele, cara. Entendeu? Já dá tempo ainda, né, cuzão? Eu acho. Comecei com 22 treinar, pô. Entendeu? Comecei velho. Você quer, pai? Você quer isso? Lógico que eu quero. Tô aqui já por isso, cuzão. A molecada pode te dar uns cascudos se você estiver bebendo por aí? Não. Então, não, não, nada, pô. Eu vou pegar o número dele e 3 em 3 horas vou ligar pra ele. 3 em 3 horas eu tô ligando pra vocês. Tá comendo, pai? É isso aí. Não, pai. De vez em quando, só. De vez em quando, com a comemoração especial. Não faz nada, né, Dago? Agora essa vida de beberrão aí, esquece. E aí? O que você acha? Porque, como você falou, a mudança depende do seu, pô. É isso aí mesmo. Você tem que querer. A gente tá aqui pra dar apoio. Mas você fala, mano, eu vou mudar. Eu vou querer realmente mudar a minha vida. Não, o físico. É um estilo de vida melhor. Saúde, galera. E sabe qual o mais difícil vai ser agora, pai? É você se afastar de quem te leva pra bebida e se aproximar de quem te leva pro... É isso, é o B.O., pai. É isso, é o B.O., pai. Porque o coração faz isso falar mais alto. No caso, aquele que arrasta pra bebida é eu, cuzão. E eu parando de beber, meus alunos já vão ficar mais tranquilos. Aí, pai, cadê o moleque que falou que vai treinar? Chega aí, pai. Chega aí, pai. Tu tem uma missão, pai. Você mora na goma dele lá perto? Perto, mas é vizinho. Vizinho, isso mesmo? Tu tem carteira de motorista, pai? Tem, pô. Tô na missão, meu irmão. Eu vou trazer ele aqui todo dia. Todo dia. Se deixar, eu busco ele que tem de casal. Eu gosto, pô, demais. Pai, se ele vai treinar também agora, pô. E aí, pai? Bateu pra treino? O que você acha? Você é louco. Daquele jeito. Fica lá como na bicicleta até agora, ali. Você trabalha. E aí, pai? Bateu, bateu, pai? Vai vir aqui. Vou apertar o nome. O olho dele, pai. Olha lá. Essa parada aí que você me deu. Eu quero tomar essa parada aí. E eu não vou mentir pra você, não. A pressão tá até baixando. Agora é hora de comer, pai. Fazer um wheyzão pra ele ter whey ali. Tem wheyzinho, wheyzinho. Não, tem não. Vamos ensinar ele a tomar o suplemento lá. Vamos lá ver? Vamos ensinar, vamos ensinar sim. Demorou. Mas antes disso, pai. Se você... Próximo vídeo já. Eu queria que... Cadê o chubão, pai? Subiu, subiu. Cadê o japonês? Pra um parceiro nosso te dar um... Se você deixar, né? Uma dica. Uma dica não... Conselho. Conselho, pai. E a partir do conselho, você pode ter... Você tem a opção de seguir o conselho nosso, dele e o seu. É isso mesmo. É isso? Porque ele é fã de você, quem não é? Quem não é? Quem não é? É a sua ideia. Quem não é? E eu como fã, pai, eu acho que tu... Dê a oportunidade de ouvir o gordão lá. Lógico, cara. É isso mesmo. É isso? Dá um salve nele lá. Nós tá aí. Vamos lá ver fazer o suplemento dele lá, pai. Vamos lá. Macha. 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 A CIDADE NO BRASIL